A PREGO A PREGO surge com o sonho de dois jovens designers, o Amandio e o Ricardo, que são os fundadores da Menina Design e da PREGO. Eu entro mais tarde, por convite do Amandio, mas surge muito simplesmente porque precisavam de uma estrutura que suportasse as ideias e os projetos que eles tinham em mente. Como uma peça de design, gosto muito do Diamond, porque o Diamond, no fundo, representa aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. O Diamond tem a parte da engenharia de produto, tem a parte da tal manualidade. Os pés, para quem conhece o Diamond, são feitos por um entalhador. E depois tem uma coisa fantástica, que é a questão dos acabamentos, e a Kika PREGO também se diferencia muito da sua concorrência. Nós temos estas marcas que trabalhamos com maior regularidade, como é o caso da BRAVO, da Boca do Lobo, temos o caso de uma marca recente, Circo. Contudo, temos outro tipo de clientes, como jovens designers portugueses, que estão a lançar a sua marca e que querem e precisam de um parceiro. Internacionalmente, temos grupos de arquitetos muito conhecidos, como Herzog & Mouron, temos uma marca internacional que não é coquete, uma marca americana e outros que, por questões de confidencialidade, nós também não podemos revelar. O que nós fazemos é, visitamos e acompanhamos a indústria fora do mobiliário e do design. Eu acabei de vir com a nossa diretora da investigação e desenvolvimento de uma feira de Barcelona, uma feira de química, plásticos. Visitamos feiras da área do sortame automóvel, da área da cosmética e perfumeria, do têxtil, da moda. E temos tanto, mas tanto, um dever de informação nestas áreas, que não tem nada a ver com o design e com o mobiliário. E é aqui que nós nos inspiramos para trazer a tal inovação que nós precisamos. Temos um projeto, um projeto que arrancou este ano, que é o PREGOLAB, em que este PREGOLAB, temos a parte da investigação e desenvolvimento e temos também a parte da engenharia do produto. E o que acontece é que nós queremos mudar um bocadinho o paradigma da relação que nós temos com os nossos clientes. Tudo que é acabamentos, texturas, materiais, são incrementados na PREGOLAB através dos nossos clientes. Isto é, eles solicitam-nos, colocam-nos os desafios e nós depois vamos atrás destes desafios e tentamos apresentar o que eles pretendem. Hoje em dia, o que nós estamos a fazer é exatamente ao contrário, que é puxarmos pelos nossos clientes. Sermos nós a inovar, sermos nós a apresentar as novidades e dizer ao cliente, isto é o que nós conseguimos fazer. O PREGOLAB foi a origem do grupo PREGOLAB, portanto foi lá que começamos a trabalhar as primeiras peças. Começou com um pequeno pavilhão, que agora, neste momento, era uma parte da mercenaria. Agora vamos no terceiro. Nós somos muito pouco industrializados, portanto temos muito trabalho manual e aí tem muita relevância a habilidade das pessoas que trabalham connosco. E incorporamos, conseguimos incorporar nas peças algumas artes antigas, como a parte da folha de ouro, da talha. E penso que isso é a nossa mais valer. Nós temos agora planeado um grande aumento da área produtiva, uma vez que vamos incorporar o complexo industrial do grupo, que terá disponível para área de produção para todas as empresas do grupo de 30 mil metros quadrados. Trabalhamos sobretudo o latão e o cobra, também um bocado de bronze, para produzir peças com metais novos. Não somos uma típica serralharia, porque trazemos o lado artístico para dentro da produção. O que é que nós mais prezamos dentro da nossa produção? Artes que estão a acabar. Sofás, cadeiras, mesmo a parte do estofo do mobiliário, nós fazemos. Dentro do estofo temos várias técnicas, porque o estofo é uma área já antiga, que é muito tradicional em Portugal. E voltámos a trazer os capitonés, os drapeados e, com a ajuda dos nossos desenhos, modernizámos um pouco esta arte que todos conhecemos há muitos anos. A Prego Letting nasceu numa firma que era Candir de Alves, com 36 anos de existência. Portanto, eu juntei-me aos jovens para que a minha empresa, entre aspas, continuasse viva.